Olá turma boa, você que acompanha o canal Repórter Cartaib Ivan Baqueiro Para você que não é inscrito, se inscreva aí no meu canal Nesse momento estou aqui na zona rural do município de Afogado da Inhazeira, Caixara Onde vamos mostrar para vocês o aniversário de uma mulher guerreira Batalhou na vida, passou por momentos bons e momentos difíceis Da região do Pajéu e do Brasil Dona Bia hoje já completou 101 anos de idade Vai comemorar hoje com os amigos e familiares E agora a gente vai conversar com esta senhora, Dona Bia de 101 anos de idade Vamos seguir Aqui a companheira Bia completou já 101 anos de idade Oi Está com prazer conversar com a senhora novamente Vou tirar meu óculos aqui um pouquinho E eu vou pegar a cadeira ali para me sentar Não, tem uma bonita aqui Vou conversar com a senhora O senhor souber o resto? Eu quero primeiro dizer, primeiro parabéns para a senhora Muito obrigado Nessa data importante que 101 anos é um bocado de janeiro É um bocado Para contar, tem tempo Tem tempo Dona Bia nordestina começou a trabalhar muito jovem na roça Foi, foi Antes disso eu tomei conta de meus irmãos E era? Era por 5 anos Antes de 5 anos eu não entendia nada Mais de 5 anos para cá eu venho juntando as coisinhas Aprendendo Fui crescendo, endurecendo Associa E minha mãe rodando, mas meu pai era uma pobreza Era difícil, uma coisa era muito difícil Era E ele trabalhando no gado E minha mãe chegou a ralar milho na máquina Sabe qual é a máquina, né? Na máquina para tirar o cheiro da noite É Elas ralaram nas casas Os produtos Estoravam a massa E faziam o cuspuz Se a massa sobrasse Aí faziam o cuspuz Pelo xerém O xerém ralado muito Só tem muita casca Sabe o que é a palha do xerém, né? Aí ela vinha com palha, com tudo Tinha deles que já vinha um pouquinho Misturado Ela ralava misturado e nós também Comia Comia Era o que tinha também, minha filha Era com caldo de feijão Água Mexia a panela de água Uma panela de feijão E era o mais que tinha Era um coentinho verde Que meu pai fazia a horta Bem a alta Para as galinhas não ficaram Nem a comida Ficou muito E era temperada Com esse xerenzinho Misturado Às vezes era distorço Duas panelas E aí tinha vezes que ela botava Era dentro da água E fazia aquela Aquela Languzada de angu Mole Que era para render Que era muito O fogão era no chão Fazia um fogãozinho Natural como a gente faz Mas era colado no chão E ia de sol calife Nascendo aquele xerenzinho E quando meu pai Quando chegava Ele botava Ele botava Uma panela abaixo Tirava Botava no chão E dividia Aqueles Aquelas 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 O Dona Bia Você Você acompanhou ali O crescimento De afogados Da engazeira A senhora acompanhou ali Quando era mato De frente da catedral Era 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 mato Só tinha A A A praça Com um Com um Com um prédio No meio Chamado Chamado Cocoretto Do povo dançado Só tinha aquele quadrinho assim E o resto Era Pereiro Onde Hoje Que é É O Qual é Na Na Manevolva De Cê Conhece Aquela 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 Rua Que vem de lá de cima Por trás do Correio Não Do Correio O Correio É lá Na frente Tudo era mato Ali Em volta De Mato Já De madeira Grossa Mas Chegamos Um dia A gente Não saia Para lugar nenhum Um dia E a roupa Era Lavada E vestida Lavada E vestida Não tinha muita roupa não? Nada Aí compraram a roupa de lindinesa Você não conhecia o nome? Não Não Listrada a peça Pra Pra Fazer um vestido pra mim Pra eu ir de Diano Mãe disse Eu vou levar Lá De Diano E nós vamos Pra Missa Meia noite É Tinha uma senhora Lá nesse trem Era uma moça velha Ela Vendia um Cafezinho Ela Me levou Pra lá Não tinha Caçamento Era terra Só tinha Caçamento Assim Tinha uma casa Com a Calçada Mas o resto A rua Onde Era descoberta Era tudo Tudo Terra Aí Ela trouxe A mesa Vendeu Café Pra cá Pra praça Perto Do Poreto O Poreto Era de frente Da igreja E Mãe Sentou-se ali Naquela terra E nós Fiquemos rodeando E nós Eu e Minha irmã Eu tinha Outra irmã Mas Nós Ela levou Nós Dessa menina Ela morava Com meus avós Nesse dia Nesse dia Me acompanhou Quando Era Mãe Sentou-se Nós Fiquemos rodeando assim Mãe diz Passou o tempo De noite Maria Maria Dá uma Gostinha Por aí Maria Era eu Dá uma Gostinha Por aí Mas Zéfinha Para vocês Entenderem As frutas Elas No chão Lá Na Naquela Rua De Perto do Rio Que tem uma 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 A Barão A Barão de Lucena Como é que chama Aquela 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 Grande Tem Barão de Lucena Lá em cima Praça de Alimentação Descendo É Praça de Alimentação Lá embaixo Que Era No acervo do Rio Aí Sai Escapulinho Da Nossa Mãe Sai Descendo Naquele De Onde Hoje É É A saída Pra Rua Do São Francisco Sim Aí Nós Paremos Ali Era feira Tanta fruta Tudo Qualidade E nós Não tínhamos cruzado Pra comprar nada Só olhando O povo Estou comendo Ali Coisas Coisas Bebendo E nós Só ali Chegou E olhava Um bocado Que o povo Levava pra boca Parabéns Costava Aquelas Manga Aquela Melancia Aquelas Comiam Coisas Deixavam Outras Na casca Deixavam E A banda Quatro Cada pedacinho Deixavam E Nós Só podíamos Olhar Assim De outra Um Usando as costas Assim Compressão Pra lá E nós Juntamos Aquela Casca Grossa Bem Da melancia De manda Correndo Pra Aquelas Vestinas Que tem Miguel 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 Não Só que Depois Eles podem pegar Aquela Vestinas Aquela rua Que vem Da praça Do Do Pra cá Era do Vestinas A que vai Lá da igreja Pra parar Lá Onde Eu Não sei nem dizer Tem mais que Tem a esquina Do Que Vai Do lado Da igreja Nesse lado Direito E tem a outra Que vem do lado Do rio Do Do Banco Do Que vem Cereais É Mole mercado público É Sim De Uma Eles Não Infer 야 Quando fomos ricos, nós só sabíamos que eu não tinha dito a ligação, porque eu estava desouvido. O povo conversando... Miguel Goyes, Miguel Goyes. Miguel Goyes. Nós carregamos perto da esquina que vem do Miguel de Goyes. Tinha luz lá na praça. Nós pegamos a resta da parede do Miguel de Goyes. Estava com as cascas ruenas, as cascas que tinham, aquelas cascas bem gordinas. E aqui, por lá, descia um pedaço de casca. Nós fomos para o Correto, mas tinha uma escada assim. Não sei se você conhece o Correto lá no meio da rua. Você é novinho. Eu já sentia. Era um prédio redondo. Casar terra e primeiro andar. Aqui, por fora, tinha uma escada. Um degrau para subir para cima. Para dançar. Para ir para o dançar. E o dançar. E nós dois dá para subir. Mas o vigia, no pé da raiz, da escada. Era uma escada. Dregado. Tensinho. Nós aqui. Nós dois. Uma de um lado e outra do outro. E eu puxei a mais nova para cá. Para nós subir. Aí eu disse. Vocês vão. Nós vamos subir. Aqui não vai ninguém não. Não vai ninguém não. Aqui é só gente grande. Aí nós insistimos. Quando viam. Dois. Três. Pessoas. Nós penetrava para subir. Um. Misturado. E o homem. Deixava. Deixava. Nós para trás. Eles disseram. Ô Zé. Elas são. Zé Fien. Eu chamava Zé. Ô Zé. Mas tu fica aqui atrás. Pegado no meu braço. E quando. E quando. Vinha. Muita gente. Nós. Eles vão subir. E nós. Vim subir daqui. Da. 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 Pensou que não. Nós já estava. Já um esistiði. Menina. Chega. Menina. 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 Desesperada. Desesperada. Não. Não. Não posso fazer nada. E eles não ia atrás. Que já viam. Já viam gente fora. Que não queria. Que eles não queriam. Há. C independa. irmar. pra fazer a sua alta conversa. Aí, nós ficamos com um pilaio, e com um pouco da gente, eu senti gente, e foi desesperado pra subir aqui. Com um pouco da gente, minha mãe, olhando pra você, Maria, ô Maria, o que tu quer fazer daí, Maria? Deixa daí, Maria. Porque eu me chamo Maria. Aí, ela desesperou nós, e nós fomos pra lá, ela senta aí e não sai mais. Pronto, passamos lá. E quando o ataque da roupa, das cartas que nós chopemos, era tudo enambuzada, caro, barbão... Ô, dona Bia, dona Bia enfrentou muito tempo de seca. Enfrentei. Qual foi os anos mais difíceis? Os anos mais difíceis? 32 foi o primeiro ano. Nós fomos parar em Angeli. Sabe onde é? Não. É sul. Quase sul. Mas é desse estado mesmo. Aí... Tinha saído uma tia da gente, a família já estava lá e achava que ele se comunicava, mas a gente não sabia de nada. E cadê o arroz? Aí, quando saímos andando, andando, fomos pra folgado. Tirar passagem. Aí, meu pai foi pra folgado, a ver se achava condução pra gente ir. Dois barborizados. Dois barborizados. Se achava... Se queriam dar. Aí, deixa eu falar com um fulano que tinha casado com a sobrinha dele. Tinha um caminhão. Vamos ver se fulano leva nós. Só dois. Ah, quando chegamos lá, que nada. O pai comprou um cavalo pra gente ir os caçoar com cangaia. Pra levar duas crianças que tinham no caçoado. E a gente no meio. E eu e o meu irmão. E nós andemos de pé, andemos a cavalo, andemos de caminhão. Como se diz? De graça. O animal adoeceu logo em arco-verde. Mas lá fui parado. A viagem. Enquanto o cavalo ficava bom. Quando o cavalo ficou melhor, o pai vendeu. E nós... Meus dois irmãos nos caçoaram dos outros. Que ia também, que não tinha fogo, não. Não fazia fogo, não. Já era feito. Saia o que dormia, já vinha outro pra almoçar. O que dormia no roxo. Debaixo dos palmos. E era assim. E fomos parar em Angelina. Onde estava a tia Maria. Aí quando chegamos lá, não tinha serviço e nem tinha casa. Furgo de bicho só era quentinha. Socado nos pés. E foi o maior sacrifício. Aí o pai saiu e foi procurar serviço e casa. Muito longe, ele encontrou, parece que umas duas legos. Ele encontrou um... O que? Encontrou a fazenda que... O que eu tive em tudo morava. O casado com minha tia. Ele disse, eu vou sair e vou procurar uma casa. Ele foi arrumar na Melancia. Num lugar chamado Melancia. Daí veio aí, ele veio buscar nós. Sempre de pé, arrastando... Um... Um carregava a foice. Outro carregava a enxada. Onde achava um dia de serviço. Ele ia ganhar aquele serviço. Aquele ganhozinho. Pra dar de comer a nós no caminho. E lá passemos. Moramos numa casa vizinha com a casa do homem. O dono da propriedade. Entendeu? Fizeram um rancho de palha. Pra nós. Meu pai fez. E nós passamos pra lá. Só coberto. E aqui dividiu um quartinho. E pra... Um quadrado. Pra acumular nós tudo ainda. Ali dentro. Meu pai ficava solto na... Naquela casa descoberta. Destapada. Era solto de gado. Era um... Pra dar repouso no gado. Quando vinha. Assim, um negócio de sombra. Ô dona Bia. E no passado... É... Não tinha hospital. Hoje as mulheres, a maioria. Quando vão ganhar bebê. Ganha no hospital. É. Antigamente. É. Quais os procedimentos. Pra mulher ganhar bebê. Nesse tempo. Era em casa. Tinha aquelas mulheres. Um dia. Aquelas mulheres mais idosas. Parteiras. As parteiras. Chamavam elas. Coisas. E elas vindo calhar. Esperar. Que um deles passassem de um dia pra outro. Talvez três dias. Esperando pra... Que aquela mulher... Resolvesse a... Ganhar o menino. Aí ficava ela lá. Deitadinha. E a parteira esperando o menino. Pegava ele. Cortava o embigo. E... Ajeitava. E botava lá junto com ela. Não tinha bicho. Não? Não. Era deitado na cama. Todos os dois. A mulher... A mãe aqui. E o menino aqui. Era. E dava lá o papo. E era? Era. Hoje é diferente. Né? E nesse tempo. Dava. Dava. Chá. E papa. Leite. Pra quem tinha leite. Suficiente. Dava leite. E era assim. Açúcar. Tinha muito nesse tempo? Era rapadura. Difícil. O açúcar era difícil. Tinha de um... Um açúcar amarelo. Parece que é da cor desse negócio. Dessa menina. Era amarelo. Aquele dali é mais creme. O açúcar é mais clarinho. Do que aquela... Coisinha que aquele menino tem. É um menino? É uma menina. É uma menina. É uma menina sua? Não, não. É. A menina sua é essa, né? É. Essa aqui é a minha. Sim. E aí... Fazia aquele chá. Botava a rapadura rapada assim. Pra adoçar. E no leite quando dava. Só era rapadura. Açúcar era muito difícil. Ninguém... Ninguém usava açúcar. Só era só... Só pra... Comprava um quilinho. Aquilo só era pra aquela criança que tinha ali. Aqui nessa região tinha muito engenho. Engenho de cana. Tinha. Tinha... 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 Meu padre um saturnino. Bezerra. Sabe quem é? Sim. Conheceu ele? Não, não. Mas você ia com medo dele. Aquela casa que tem... Da... 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 Daquela... Passagem... Vou olhar. Da pra cima. É... Que é... Acima do... Hoje... Já tinha outra caseira. Lá perto da... Da... Da passagem da água. Uhum. Era outro de lá. Ele morava ali naquela casa. A senhora... Ia pros engenhos? Que? Ia... Né... Pediam... Um contoco de cana. Quando vinha... De dois viachos. Laje de gato. Pra... O engenho de cá. O engenho de Felizbino. Conhece o Antônio Felizbino? Não. Já morreu, né? Não... Ou morreu, não sei. Porque... Já morreu. Porque ele morava lá no Minado. Quando casou. E... E... Tinha... O de Antônio Caboclo. Também. Não tava feito. Tinha um peito de caboclo lá. Perto de nós. E... E... E o filho dele. Arrubou um engenho pra lá. Na direção do... Do... Do Riacho. Sendo perto de Zé Preto. Alicindo. É. Perto de Alicindo. Sim. É. Já tem Alicindo. Sei. Diga uma coisa. É... Ali no distrito de Imbitiranga. É... Já teve... Um cemitério ali em Imbitiranga, já? Já. Aquele lado assim... Do... Do Pedimbu. Do Pedimbu, sim. Já teve. Porque o Pedimbu é velho. É velho. É. É... Eu... Me criei... Vendo ele. Que eu também não ia pra Boa Vista, não. É pra Imbitiranga. Hoje é Imbitiranga. Boa Vista até esquisito. Já tinha ele. E eu não... Eu saía com a minha mãe. Aí... Quando chegava na rua, ela tinha um roupão. Saia e blusa. Que a... Na saia era três panos. Aqui. Aqui é a orelha. E aqui é a outra. Era três panos desse... Assim. Pra emendar. Aqui. Num... Era uma costura aqui. A outra aqui, onde emendava essa... Essa outra orelha. E emendava essa. Era três panos na saia. Aqui tinha uma costura. Pra botar um cordão. Pra amarrar na cintura. E... E tinha... E o... E o chinelo. Do... Era... Era desse... Um chinelo que tinha... A... A coberta. Todinha. Do meio pra frente. Era... Era uma coberta só. Que tava por aqui. Um chinelo preto. De sombra. O... 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 Era muita gente na feira de Imbitiranga. Era. Era. E quando... E no tempo da festa... Eu... Mãe... Ficava naquela rua... Com lá. Com esse lado assim. E tinha uma... Uma casa que eu... Batei pra porta. Era assim. Tinha um... 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 Uma subidinha pra aqui. Mãe se encostava aqui. E eu me encostava também. Até terminar... As... As novenas de São Sebastião. Era... 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 Às vezes. Era quando a gente ia. Ia com ela. Aí saía. E quando tinha o estocador. O estocador quando terminava. A gente sabia que tinha se terminado. Tocado os fogos. E as... E as... Estocador subiu por aqui assim. Fazendo uma serenata. Tocando pro lado do limbozeiro. E de lá nós vinha assim. Bola. O que... Até isso. Ali em Bitiranga. Algum cangaceiro. Já chegou ali em Bitiranga. Cangaceiro. Já tem uma coisa que você... Ouviu falar em algum? Eu vi falar. Quando eu era menina. Eu vi falar no... No... Antônio Servino. No... No... O Lampião. Até... 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 O meu grandinho. Ele... Andou. Parece que foi Lampião. Lá. Que tinha um velho. Chamado... Monevaqueiro. Que morava na... Naquele lado. Já no fim da rua. Naqueles artacinhos. Que vira pra cá. Hoje... Onde é de Jorge hoje? Isso. Jorge da Madeira, né? Sim. Onde é de Jorge. Ele morava naquela casa. Jorge encontrou. Depois que ele morreu. Comprou... Os herdeiros. E... E... Remodelou. Ali era dele. Quem era... Quem era os donos de bobeca. Do tempo da senhora. A senhora lembra que eram os donos das bodegas em Mitiranga. Das bodegas. Que tinha comércio. Os donos das bodegas. A senhora foi do tempo de Zito. Zito de Albino. Eu conheci. Era Zito. Um... Um... Loja do homem que veio de Afogado. Tinha outra loja lá na esquina dos Bonzeiros. Tinha... Tinha a loja do Finador de Longóise. O que é mais... Onde é mais... Tinha... Tinha o fogueteiro. De... Fabricar fogo. Muito bem. Muito bem. Manda! Manda! Manda coisa. E era? É. Aquele beco que tem da igreja, ali era do ferreiro. De um tempo pequeno. Bom dia. Aí fazia o que o ferreiro lá? Fazia força, machado? Era. É, não sei o que era. Eu trabalhava de ferreiro. Ferreiro. Era. Eu não andava. A chinela naquele tempo era feita de que, a chinela? A chinela de couro. Olha. Olha aqui, ó. Quem ganhou, ó. O presente, ó. Ela ganhou o presente, já. Ó, ó. Chega, ó. Cuida! Ela ganhou o presente, dona Bia. E o que é? Presente bom, surpresa. Não sei. É surpresa. É surpresa. Hein, dona Bia? Sim. E na feira do Imbitiranga, vendia o que tanto ali? Mil feijões. Obrigada, viu, Gerardo? Que eu peguei como uma esquina. Tava um negócio de roça, cereais. Tinha muita gente? Tinha. As sacarias no meio da rua. Vendendo litro. Litro, cuia, meia cuia. Não era aquilo, não. E quer dizer que naquele tempo era tão difícil para dinheiro que não se vendia por quilo. Se vendia por cuia. Por cuia, era. Media na cuia. Tinha um litro para medir. Dez litros na cuia. Aí tinha meia cuia para vender na meia cuia. Quem queria. Ele podia, né? E tinha de saco também. Se quisesse o saco ele pudesse. Pudesse, né? É. Tá vendo? Casa de farinha. Tinha por aqui? Meu avô tinha. Tinha? É. Tinha uma casa de farinha. Aonde? Da serrinha. Só não era pegado na casa dele. Era tanto assim de distância do forno para a parede da casa dele. De meu avô. Tá vendo? Fazia farinha. Fazia farinha, fazia beiju. Mas tinha uma casa de farinha lá. Onde é? Onde é. Daquele amador que mora aí. Lá em Serra. Nino Antônica. Exita amador? Sim. Tinha, né? Eu fui lá também, uma farinha de um velho que morava lá onde mora hoje. quando vinha pra Boa Vista. Fazia farinha, fazia beiju? Eu não chego a fazer farinha não, porque eu só fui rapar a farinha. Batata. Era muita gente rapando as batatas? Pouco, era só a família dele que rapava. Não era de ala não, era... Quem tinha batatinho plantado e queria fazer, fazia. Naquele tempo, há muitos anos atrás, quando a senhora era criança, seus pais se levantavam a que hora pra ir pra roça? Cedo. Cinco horas, quem tinha café pra fazer já tinha feito e já tomava. Mas o fruto era quase tudo pouco, porque precisava ele sair também pra ir trabalhar no alugado, pra dar a comer a noite. Porque o povo naquele tempo tinha muitos meninos. O que eu não sei pra quem é tanto menino, hoje o povo é visto de ter família, mas naquele tempo formigava. Era muito. Era. Era dez, doze. Lá em casa era oito. Tá vendo? É. Era muita criança. Era. Mas morreu um bocado meu, de meu pai. Meu também morreu. Foi, né? Morreu muita criança naquele tempo, não era? Era. Que... Esses cintas da Boa Vista não se calavam. Era bem... Bem... Daqui a gente escutava. Eu só tô... Eu tô morando daqui, mas pra mim uma coisa não... Já é fora. Mas é a mesma. Aí eu nascia por lá num quartinho que tinha por lá, no fim. Foi. A senhora nasceu nessa residência, não foi? Foi. Lá pra dentro. Lá pra dentro. Era uma meiava. Só tinha três anos. Essa casa aqui tem mais de cem anos. A senhora nasceu nela? Foi feita em doze. Em novecentos e doze. A casinha lá. E a cidade aqui foi feita em cinquenta e sete. Em mil novecentos e doze foi feita a primeira casinha. Foi. As casinhas naquele tempo eram feitas pequenininhas. Era. Meu pai era solteiro e pediu um pedaço de terra. Isso aqui era de meu avô. A senhora lembra o nome do seu avô? Joaquim Morato. Joaquim Morato. É. E o nome do seu pai? Antônio Joaquim. E da sua mãe? Santina Maria de Jesus. É. E meu pai era Antônio Morato da Silva. É. É. A senhora chegou a trabalhar o da alguém da sua família na emergência. Fazendo estrada naquele tempo. Na emergência. Trabalhei, mas foi pouco. Fui, né? Foi. Foi pouco. Foi. Só ali em cima nas caatingas. O cumpadre, o cumpadre ali em cima. Fez o barreiro ir pra lá. E eu trabalhei das curvas. Puxando a terra de dentro pra fazer a parede. E eu, e o homem pra nele. Trabalhou. Trabalhou. Trabalhou na barragem dos poços não. Você não trabalhou na barragem dos poços não? Que mãe trabalhou. Era até, deixa eu ver se eu lembro. Na barragem dos poços eu não trabalhei não. Não, né? Não. Carrega de chefe. Aí no, pra falar da emergência, a senhora trabalhava juntando terra pra parede do barreiro? Puxando terra com enxada pra fazer a parede. E o homem pra nele A senhora foi tempo Acompanhou a era De Miguel Arraes em Pernambuco Aquilo foi um Como é que diz Governador Governador bom Então A senhora foi do tempo de Miguel Arraes Do velho Miguel Arraes Foi um governador bom pra Pernambuco Ajudou muita gente Ajudou muita gente Eu conheci ele Conheceu Miguel Arraes a senhora Muito Eu dei na Caixara Foi Aqui Por aqui Conheceu ele pessoalmente Passou Passando Mas Vem afogado A gente ia com o misto dele E era E era Naquele tempo Naquele tempo A Ancheza Patriota Acompanhava ele A senhora conheceu A Ancheza Patriota Conheci Prefeito aqui de Carnaíba Conheci A Ancheza Patriota Também trabalhou Com Miguel Arraes Foi candidato a vice-governador De Miguel Arraes Era Médico A Ancheza Patriota É Médico A Ancheza Patriota Eu tenho caderno dele Livro Aqueles Que dava E é Eu tenho Tá vendo Eu tenho O retrato dele Tá guardado Do meu governadorzinho Miguel Arraes Foi um bom governador Aprovado Aprovado mesmo Pra pobreza Muita gente fala assim Que ele foi o pai da pobreza Naquele tempo difícil Não foi? Quando ele chegou Era muito tempo de fome Ele fez uma barragem Lá na Serrinha Eu fui A inauguração Que ele fez O ruim Foi pra mim Que não cheguei a tempo Encontrei ele no caminho Que era muita gente Era Ele fez um bom governo Pros pobres Não fez? Foi E acompanhado Era uma prostituição Uma prostituição Com o santo Ele na frente E o povo atrás E de bunda Miguel Arraes Era um senhor Bem simples Não tinha vaidade não Não era? Não era De palestó De óculos Não foi bom Não foi um bom Governador Pra nós Ajudou muito a pobreza Porque naquele tempo As pessoas Sofriam muito Sem alimento Sofriam demais Vinha bolsa Ô dona Bia Oi Dona Bia Viu muito enchente Naquele rio São Francisco Aqui em Afogados Rio Pajéu que diga Eu vi pouco Porque eu morava aqui Né Mas já deu enchente Forte ali De transbordar Pra cidade Sim Sim Viu Pegou Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia meu amigo Tudo bom Como é que está Essa folha É bem vindo Primeiro Bom dia moça Aí já deu enchente Forte ali Já De passar pro outro lado Ali pra mandar o bó Pra ali Não vi não Já deu quando passou Ter passado Há pouco A enchente Já estavam os barros As lamas A marca da água Subia até Nas casas Sim nas casas Ficou a mancha Ali na Avenida Manoel Borba Até em cima Daquele desastre Da rua Era a manchada Da água Que se ouvia Aí quer dizer Dona Bia Aí quer dizer Que Dona Bia Teve um ano E ali em Afogados O Rio Pajéu Aí da ponte Transbordou Que lá ali Na Avenida Manoel Borba Nas casas A onda altura No Passar do Rio Daqui pra lá Aquela Aquela Hora de terra Passou Rompeu E subiu Nas casas Até a altura Da onda Na terra do bó Deu assim Ficou muito tempo Que não pintaram Estava a máquina Da água Passou Eu vi muito tempo Parece que era Uma morte A senhora lembra O ano mais ou menos Que aconteceu isso Ou não Esse rio O ano que aconteceu Assim Me lembrou Me lembrou Me lembrou Mas como é que parece que foi Só ele não deixe estragado Ele não deixe estragado Ele não deixe estragado Dona Bia é hoje 101 anos de idade Falando Houve essa enchente Que passou Em afogado Da igreja No Rio Para o Rio Que subiu Mais de metro Nas casas Do outro lado Ali ficava Bando do rabisco Ali naquela frente Da 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 O Passar Da Da Ponte Não tem Aquela Do lado de cá Assim Quando a gente Vai daqui pra lá Não tem Aquela Terra Espalhada Tem A coisa Aquela Terra A água Cobriu E subiu E subiu Das casas Na rua Mando a Borba Foi até em cima Um pedaço Das casas Quase Uma rua Ela Cobria Assim Subiu Tanto Assim Eu vi Essa bonte Aqui Eu vi Muitas Casas Assim Entrava Ela Tinha Muitas Ô Ô Dona Bia É A senhora Chegou a estudar Estudei Quanto eu estudei Perguntei Quanto tempo Dois vezes O que devia E foi Aprendeu alguma coisa Aprendi E eu ainda sei Ainda sei O que eu achei Mais rir Foi a conta Mas O que eu sei Acrescentei Foi por minha conta Do livro Que eu tinha Quem é A senhora aprendeu Aprendi A carta de ABC A cartilha E sete folhas A carta de ABC E a cartilha Sete folhas Da cartilha O resto Eu lipo Minha conta O resto A senhora Foi aprendendo No dia a dia No caos A senhora estudou Dois meses E um pouquinho O resto A senhora Foi aprendendo No dia a dia É Por conta Minha conta Onde eu Vinha o papel Eu ia olhar O jeito Das letras Ia somando E lendo Era E assim Eu aprendi Graças a Deus Aprendi pouco Mas me serve Está vendo Então galera Dona Bia Hoje tem 101 anos De idade Completo Estudou Apenas Dois Dois meses E poucos dias Dois Quinze Dois meses E quinze dias Naquele Naquele tempo Chamava Romobral Como é que chamava Naquele tempo Era particular E era né Era Foi em casa Naquele tempo Não tinha escola não Não foi na rua não Era Tinha que pagar Foi em casa Você Lá na Caiçara Está aqui mesmo Pelo ponto Caiçara Bem Da última A linda De Zezé De Zezé De Zezé Do próprio Bezer Sabe quem é? Sim Para lá Não tem Uma casa De oração Tem Ah pois Aquela casa Que tem Daqui Para lá Subindo Da frente Da casa Da casa De oração Para baixo Não tem Uma casa Que tem um desenho De mandacaru Tem Já foi Já foi Naquela casa Que eu estudei Estudou No ano de 36 No ano de 1936 Sim A senhora estudou Então eu já me lembro Ô dona Bia Naquele tempo da senhora Quais eram as festividades Da região As festividades Era o que As festinhas Que tem aqui Era o mês de maio Tinha Rezava Tinha consagração A gente ia A minha mãe E ele levava nós Eu fui crescendo Depois eu já fui sócio Consagração E Só isso E tinha Novena de Santa De São Sebastião Nas casas Santa Luzia Onde eu Tive Um santo O povo Quase todo mundo Fazia a noveninha Talvez era até O mês de maio Quando rezava Os toques Tem aqui Na região Tinha tocador de pife? Tinha 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 Eu tinha primo Que era Era Fertinha A casa Tinha pife Zabumba Caixa É Meu pai O meu pai tocava a caixa E era? Era Então o pai da senhora Tocava a caixa A caixa A caixinha Arreno Teco 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 Não dá um jogo Me lembra Eles tocavam o dia todo Na novena Entravam da noite É tarde da noite Começava O que fosse Para se tocar Nos horários Tocavam era tá vendo dona amiga era era as festas aqui tinha algum sofoneiro por aqui sofoneiro tocava sofona tinha algum sofoneiro deixa eu ver se isso aí parece que não tem mas parece que aqui não tinha não não sei se tinha eu não me lembro tinha tinha um sofoneiro que via de longe quando havia festa casamento que o povo chamava pra dançar vinha de fora aquele pessoal antigamente que quando ia casar que não tinha carro e se ia casar tinha afogado como era que ia daqui pra afogado? a cavalo a noiva também? é oxente ia no cavalo a noiva? ia no cavalo a noiva a noiva e o noivo ia acompanhado de cavaleiro e é? testemunha de ir a tudo daquele rolo tá vendo? e as festas? aí preparava as festas preparava o almoço como era? o almoço do casamento? a festa cada um almoçava em casa se fosse no dia do casamento era na casa do noivo e a janta era na casa da noiva tá vendo? então antigamente os casamentos eram assim o almoço o do noivo e a janta e a janta da noiva da noiva da noiva tá vendo? é os casamentos os casamentos aconteciam em afogados? era aqui em Boa Vista da em Boa Vista aqui na casa com patrocínio também parece que teve um casamento também ali no cartório a senhora conheceu a dona Laura no cartório? conheci muito conheci muito ela ela foi quem fez o documento do meu casamento e foi? foi eu só casei no CV tá vendo? e ela foi quem fez o documento do meu casamento a dona Laura ela era o Bezerra ou tô enganado? era Bezerra Laura Bezerra Laura Bezerra trabalhou muito tempo no cartório era era irmão do dofinado Pedro Bezerra e meu pai de Saturnino tá vendo? a senhora chegou a ir a alguma festa ela ir na fazenda colônia ou não? fui fui? fui mas é ruim pra gente passar a noite só dar briga na colônia eu tinha medo quando cheguei lá eu tinha viu o povo imaginava eu via aquelas cabeças de serra eu já tinha matado um lá pra lá eu fiquei com medo não fui mais não fui mais tá vendo? muito bem a senhora andou muito em pau de arara caminhão pau de arara andei 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 daqui pra São Paulo pra vizinhos fui de carro também eu fui de carro e andando de pé tá vendo? quando pude pagar eu pagava quando quando eu era menino meu pai pagava e e as vezes e as vezes eles davam o passo no tempo que Frei Damião frequentou afogados em Bitiranga solidão foi do seu tempo? Frei Damião? foi 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 do meu tempo Frei Damião mas eu não andei naquele tempo no carro não juntava muita gente quando ele tava assim nas ruas? juntava nós ia de pé vinha pra aqui pra Boa Vista eu pra aqui só penso que eu tô fora da casa a mãe ia com nós nós ficava lá no pé da parede que nem eu já disse sentado escorado olhando Frei Damião pra lá escutando era muita gente? era muita gente a rua ia cheia tá vendo? muita gente era era campava a fala dele não era dentro da igreja não que não cabia o povo era ele já era velhinho naquele tempo já velhinho rouquinho tá vendo? ele morreu morreu faz tempo eu tenho dado socorro a alma dele lá na oceano e aquele riacho ali de Bitiranga o senhor ocupou muita água aquele riacho ali da ponta era muita água? era era muita água o povo não passava não quando tava cheio ia lá agora parece tiraram a cruz do lado de cá né? é depois a água ia ali tá vendo? é numa cruz quando chovia era bom de inverno vinha muito cheio de lá aquele pé de serra de solidão de iluminador do lado de Itabira que caia pro lado de cá a senhora sente saudada dos seus pais ainda hoje? eu tenho saudade a lembrança boa saudade meu pai morreu perto do outro um morreu no mês de janeiro e o outro em novembro sem terrar nem afogado ou no alto vermelho? no alto no alto é você já sabe a idade quando eles morreram ou não? a idade que eles tinham? meu pai eu não sei não a minha mãe dizia que casa eu sei da idade de minha mãe porque ela dizia que casou-se em dezenove com 26 anos e eles morreram em 55 entendi a minha mãe morreu em 55 meu pai em 54 no mês de novembro ele morreu antes naquele tempo que não tem não tinha energia elétrica fazia o que pra clarear a casa? com dinheiro comprava gás fazia um pavio botava no bico do candeeiro acendia e pendurava assim longe do meio pra não fazer escuro no pé no meio da casa usava assim preparava pra clarear a sala e era? o lampião o candeeiro o candeeiro tinha um pavio tinha um pavio fazia como um pavio é descoraçava o algodão e acabava trouxer puxando assim com o que ta filhão quando tivesse bem trouxido bem trouxido dobrava no meio aí tava tava feito tava vendo e botava aquela ponta juntava as duas pontas e botava no bico do candeeiro no querosene querosene quando a senhora naquele tempo televisões e rádios era difícil? era era difícil não tinha não só tinha os abumbas mesmo quem trocava só tinha os abumbas e armônico primeiro foi armônico depois foi a sua funda tá vendo o armônico foi quando nós nós era mais novo pequenininho não sabia era bem pequenininho o armônico e a sua funda é abissona muito bem danabia já completou 100 anos não foi danabia? completou esses dias não foi? 100 anos e 101 anos 101 anos completou esses dias né? já vou andando atrás dos dois tá vendo? dos dois muito bem e vai chegar lá viu será que eu chego? chega danabia a gente tá comendo danabia a gente tá comendo mocotona não tá? come tudo tá vendo? é o que mantém a gente vivo é comer bem é comer bem beber uma água não tem nenhuma raiz de dente mas como ainda tá certo beber beber água saudável mantém a gente com saúde conversando com as pessoas né? quero dizer quero dizer pra dona Bia que é um prazer estar conversando com a senhora mais uma vez já estive aqui outras vezes e a gente volta pra bater um papo gravar com a senhora tá bom? obrigado também foi um prazer viver tá bom então estive aqui uma vez a senhora tava sozinha em casa mas me atendeu muito bem a primeira vez depois eu vim outra vez almoçamos aqui com uma fava a senhora tava comendo mocotó pirão foi né? foi foi depois era um prazer apareço aqui não me espero se encontrar em casa nenhum não porque eu não saio mais não mas a gente vem pra cá tá bom? é vou ver se a senhora fez um café ali aquela que amou pra fazer um café mas não tô com o café até agora eu vou ver se ela fez o café Suzana será que ela fez o café Suzana? hã? será que ela fez o café? eu sei vamos ver eu acho que a falsidade foi esquecida foi aquela vem tomar um café umas nove horas já cheguei vai dar onze horas o café não chegou ainda não aqui não acho que não Suzana sabe que Suzana esqueceu fazer o café ou não Bia? esqueceu não né? é esqueceu é verdade muito vexada e é né? é corrida Suzana é vexada é vexada é corrida né? é você corre pra um canto corre pra outro né? já tá ali preparando o almoço só tem um mocotó cozinhando ali desde que eu cheguei a panela tava pré vendo é espero que come feijão vamos sim vamos sim é isso aí turminha você que acompanha aqui o canal conversando aqui com Dona Bia de 101 anos de idade é tabu quem perguntar por mim se alguém me conhecer e perguntar por mim pode dizer que me viu muito bem Dona Bia muito bem